Fala rapaziada, beleza? Mais uma vez aí com o It Olha como é que o bicho tá lá Sobe no dedo e fica aqui beliscando Então rapaziada, vou fazer um videozinho aí rapidinho pra vocês Tem o pessoal me perguntando de Como deixar o coleiro um pouco mais concentrado no torneio, tá? O jeito pra deixar pássaro com pouca fêmea concentrado em torneio É deixar ele pelo menos dois dias encapado, tá? Deixar ele bem encapado, sem ver nada Só encapado e ouvindo a fêmea Pra deixar ele concentrado, tá? Pássaro com muita fêmea Que nem o It, que é 24 horas com fêmea Pelo menos de quarta-feira até a hora da roda Deixar ele encapadão com a fêmea É só desencapar pra dar o trato, né? Trocar água, colocar ração, alimento E sempre deixar encapado E tem coleira com muita ordem Que é o que o pessoal acaba usando a mexida submissão Tem um video aí que eu explico a respeito da mexida submissão Que é falando sobre isso Pássaro com muita ordem Eles deixam morando às vezes com dois a mais coleiras na mesma gaiola Pra quebrar a ordem do pássaro E ele ficar contando mais concentrado Sem querer ficar brigando De um lado pro outro Foi o que eu acabei fazendo com o sagate Mas eu não fiz a mexida submissão O que eu fiz com o sagate? A submissão quer dizer Eu fiz, mas eu não fiz morando junto Com os pássaros Porque se colocasse ele ia acabar matando algum coleiro Eu deixei ele E um pássaro de cada lado Pra quebrar a ordem dele E ficou assim durante um bom tempo E acabou quebrando Tanto é que se eu levar ele pra sítio agora Não é nem legal Porque se pássaro vir na gaiola O sagate não tá com muita ordem de briga não Ele parou com isso de querer ficar brigando Como tem vídeos aí ali na baderna Os últimos que eu fiz Vocês vão estar podendo ver Ele só tá cantando sem querer ir brigar na tala E no torneio foi a mesma coisa Tanto eu tô concentrado Sem querer ficar brigando Foi bem melhor Mas só que se eu quiser levar pra sítio já não Vou ter que colocar de novo Ordem de briga dele Esse é o it aí Vou fazer esse vídeo rapidinho mesmo Só pra dar um alerta aí pro pessoal Que vem me pedindo Deixa eu ver se o it vai vir no dedo Tá? Lembrando Tem pássaro que é um pouco mais de fêmea Você deixa ele um pouco mais choco Os que não passam de fêmea, tá? Pássaro com mexida Que pode deixar bastante tempo com fêmea Vem cá aí Não quero ir mais Pássaro com mexida De muita fêmea Você deixa ele mais tempo Encapado com a fêmea Pássaro com muita ordem Que é com pouca fêmea Deixa aí pelo menos No mínimo Dois dias Encapado, tá? Que aí o pássaro vai ficar Encapadão Sem ver nada Ele fica mais concentradinho Quando sai Ele não sai com aquela ordem toda Porque se você E uma dica aí rapidinho Quando você for levar Pássaro pra baderna Tem muita gente aí Porque de torneio É outra É diferente Pássaro pra baderna Quando o pássaro Tiver 100% em ordem Aqueles pássaros Que vocês mexem Com pouca fêmea Tá? Pássaro tá com muita ordem Pássaro com muita ordem É pouca fêmea Tá? Porque se você colocar Um pouco mais Ele só vai brigar Porque ele já tá com ordem Então pássaro com muita ordem Você só deixa ele no piado E mostra em meia hora Antes de ir pra baderna Deixa ele vendo Enquanto você tá tomando Um café da manhã Deixa ele do lado Da fêmea vendo E pode levar ele Sem a fêmea Ele vai sair cantando E se tiver fibra Lógico Vai me levar um pássaro Frio assim Que eles pássaro Com pouca ordem Isso é mexida Pra pássaro Com muita ordem Muita ordem Deixa de um dia pro outro Só no piado Ele encapado E a fêmea do lado Ele só ouvindo O piado dela E quando você for sair Domingo de manhã Pra ir pra alguma baderna Ou sábado Independente Ou dia que você for Enquanto você tá tomando Um café Deixa o macho Olhando a fêmea Torna aí de meia hora Uma hora no máximo E pode levar ele Sem a fêmea Leve encapado Que eu garanto pra você Que vai cantar bem Beleza? Um abraço aí rapaziada Fiquem todos com Deus E ah Lembrando Que muitos também me perguntam Fala Pô meu coleira Tava cantando bem Do nada parou Deu uma esfriada Isso é normal O tempo tá frio Não sei se vocês lembram aí Um vídeo que eu fiz Do It Voltando de Muda Cantando bem pra caramba Olha como ele tá agora Tá chamando Não dá de bico Não é Não Não é a temporada Então sem pressa rapaziada Sem pressa É o coleira Ele é no tempo dele Tem dia que a gente tá disposto Tem dia que a gente não tá É a mesma coisa com o pássaro Com qualquer outro animal Tá Quem acompanha o canal sabe Eu fiz um vídeo It Cantando bem pra caramba Olha agora Tá quietão A fêmea dele não tá aqui Tá sozinho de boa Entendeu Ele durante o dia eu tiro E mais tarde Ele volta a fêmea do lado Aí a fêmea fica aqui Nesse prédio E é isso aí Sem pressa Deixa ele no tempo dele Sem forçar Valeu rapaziada Fiquem todos com Deus E boa sorte aí Nas mexidas Valeu Tchau 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 Tchau